As ações da Vale são dos principais destaques de baixa das ações que fazem parte do Ibovespa, caindo mais de 20% somente em 2023. Será que esse é o momento interessante para a compra da Vale? E o que está acontecendo com a empresa para justificar essa queda? Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalistica, minha empresa de análise e recomendações de investimentos. E como eu falei, hoje eu vou trazer algumas informações e também a visão dos nossos analistas sobre a Vale. E se o momento é interessante para a compra da Vale? E vou comentar a respeito da Bradespar, que é a holding que tem ações da Vale, que muita gente quer saber se está interessante ou o que é mais interessante comprar a Vale ou Bradespar. E claro, trazer uma visão aqui tanto focada mais no longo prazo, fundamentalista, quanto uma visão de curto prazo, mais focada no gráfico. É importante primeiro, pessoal, a gente contextualizar, falar um pouquinho sobre a Vale, que é uma das maiores mineradoras globais. Ela tem uma estrutura fantástica de mineração, a parte de logística, ferrovias, portos, terminais, toda a infraestrutura de energia, siderurgia e tem um minério de ferro de muita qualidade. Talvez esse seja um dos principais diferenciais da Vale. E além disso, ela tem operações de cobre e de níquel e exporta para mais de 30 países. A gente não pode esquecer que a Vale é uma empresa que lida com commodities. O minério é uma commodity. A gente já comentou algumas vezes que prefere outras commodities. A gente prefere o ferro-cromo, por exemplo, e não o minério. Mas é inegável essa qualidade do minério da Vale e da empresa. Agora, existe essa correlação do preço do minério, que é o principal produto da empresa, com as ações. E como a gente teve uma queda do minério recentemente, nos últimos trimestres, isso acabou, claro, impactando as ações da Vale e isso vai impactar os resultados da empresa também. Isso é normal, pessoal. Isso aí é tudo uma questão cíclica. A gente gosta da Vale, entende que a Vale é uma boa pagadora de dividendos, mesmo preferindo outras empresas, como eu comentei. É importante a gente também entender a situação da China, porque mais da metade das vendas da Vale vão para a China. Então, existe essa correlação não só da Vale com o minério e também do minério com a China, já que a China tem sido o grande motor do crescimento global nos últimos anos. É importante a gente relembrar que recentemente a China abriu ou reabriu em função do Covid e a gente esperava até que nós tivéssemos uma recuperação mais forte da economia chinesa, o que não veio até agora. Lembrando que o grande motor do mercado siderúrgico chinês é justamente o mercado imobiliário, já que as siderúrgicas precisam de minério para transformar em aço, e o mercado imobiliário tem se recuperado muito lentamente. Obviamente, o governo chinês vai continuar incentivando, o resultado, porém, desses incentivos pode não vir ou não vir da maneira que é esperado e isso acaba sendo um risco de curto prazo da Vale. Inclusive, na última semana, o Banco Central chinês estendeu até 2024 algumas medidas de pacote de resgate anunciadas em novembro do ano passado e vai fazer, sim, novos incentivos, principalmente para o setor imobiliário na China. Além disso, a gente tem como risco alguma questão, sempre tem aquele fantasma em função do que aconteceu em Mariana e Brumadinho, mesmo que a maior parte desses valores já tenham sido provisionados. Mas existe, sim, essa correlação aqui com a China. Obviamente, a gente tem que entender qual é a perspectiva da Vale. Inclusive, recentemente, a empresa anunciou que busca investidores para a unidade de materiais básicos. Inclusive, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita despontou como o principal favorito para adquirir um percentual dessas operações. No caso aqui, a Vale venderia em torno de 10% dessa parte de materiais básicos por 2,5 bilhões de dólares. E tem outras empresas interessadas também. Inclusive, a gente viu recentemente, por exemplo, a Cozã entrar numa participação na Vale. e até a Cozã poderia, quem sabe, na frente também entrar mais fortemente aqui nesse segmento. E esse mercado aqui, pessoal, ele tem um ótimo potencial de crescimento em função de todo esse processo de transição energética que o mundo vem sofrendo. Inclusive, a gente espera que até 2030 nós tenhamos um aumento em 50% na demanda de níquel e 25% de cobre, que são os principais produtos, vamos dizer assim, desse segmento da Vale de materiais básicos. E o próprio mercado de minério continua sendo uma boa opção no longo prazo. A gente tem que lembrar que basicamente três empresas Vale, BHP e Rio Tinto mandam no mercado e como a gente viu, inclusive, em casos como o que aconteceu lá em Brumadinho qualquer restrição que a gente tenha na produção tende a aumentar os preços do minério até porque esse mercado não é pulverizado, o mercado de mineradoras como é o mercado siderúrgico, por exemplo. Essas empresas aqui têm uma representatividade muito grande. E a própria China, e é interessante a gente linkar essa questão de China com as perspectivas de longo prazo, a própria China, para não depender muito dessas empresas, ela vem aumentando a exploração de minério de ferro na África. Tem projetos na Argélia, Guiné, Congo, ela vem fazendo investimentos muito pesados. Somente, a gente tem que lembrar que somente em 2021, 80% de tudo que a China importou veio do Brasil e da Austrália. E esse grupo aqui dessas maiores empresas foi responsável por mais de 70% das exportações mundiais. É risco isso para Vale no longo prazo? A gente entende que não é um risco muito grande para a Vale, sim, mais para as mineradoras australianas, porque a Vale tem, como eu falei, uma qualidade do minério diferenciado. Então, à medida que esses investimentos começam a maturar, as empresas australianas devem sofrer mais. Então, a gente tem sim uma boa perspectiva de curto prazo, mesmo com risco e de longo prazo também, para a Vale. E a gente entende sim que a ação está barata em termos de múltiplo. A gente já aproveita aqui para linkar com essa questão da Bradespar, mas em termos de múltiplo, hoje tem um PL na casa de 3,6 vezes, mesmo a Vale estando defasada em termos de resultados, e os resultados trimestrais agora não devem vir bons também, em função principalmente da baixa do minério. É uma empresa que tem um PVP de 1,6 baixo, um yield de 8,9 excelente, fora que a Vale vem recomprando ações aí pra caramba, e um ROI gigantesco. Essas empresas, como a Vale, aqui quando elas estão no momento bom do ciclo, são empresas que têm altas margens, além de ser uma empresa que não tem um endividamento elevado, e não tem uma perspectiva de elevar esse endividamento. Ou seja, ela vai conseguir fazer grandes investimentos, mas manter um bom pagamento de dividendos. E nós temos aqui a Bradespar, pessoal, lembrando que a Bradespar é a holding que tem ações da Vale, ela foi criada lá na época das grandes privatizações pra separar os negócios não financeiros do Banco Bradesco. A gente já teve outros ativos como CPFL Energia, por exemplo, dentro da holding, mas hoje a holding tem só ações da Vale. E quando a gente olha a Bradespar em termos de múltiplo, ela tem um PL de 2,4, um PVP de 1,1, e um yield maior também, ou seja, existe o que a gente chama de desconto de holding. É mais barato comprar a Vale via a Bradespar do que comprar diretamente a Vale. Inclusive, a própria Bradespar divulga esse desconto de holding aqui quinzenalmente, esse aqui é o relatório do último dia 3 do 7, e aqui o desconto estava em 20%. Então, o que acontece? Quando a gente pega os ativos que tem dentro da carteira da Bradespar, que são ações da Vale, a gente tem um valor lá de R$ 10,7 bilhões. E quando a gente pega o valor de mercado da Bradespar, é um valor de mercado de R$ 8,5 bilhões. É mais ou menos, pessoal, como se a gente tivesse uma carteira que custa R$ 8,50, e dentro dessa carteira tem R$ 10,70. É isso que a gente chama de desconto de holding. Claro que a gente tem que ficar, no caso aqui da Vale, da Bradespar atentos, porque ela tem passivos. Desde lá da época das privatizações, inclusive o maior passivo, que é em torno de R$ 1,4 bilhões, que é ligado a questões de fundos de pensão, Litel, que é um outro assunto que a gente pode fazer um outro vídeo em outro momento. É claro que cabe recurso, isso aqui já vai há bastante tempo na justiça, mas é R$ 1,4 bilhões. Se a gente somar R$ 1,4 bilhões, ou diminuir esse R$ 1,4 bilhões do valor dos ativos aqui da Bradespar, daria um número parecido ali com R$ 8,5 bilhões. Então mesmo que a gente sofra com essa questão aqui, ficaria elas por elas ali. É claro que a gente espera que a Bradespar não tenha essa perda, e claro, até lá a gente recebe, por exemplo, um dividendo maior comprando para a Bradespar do que vale, mas é sempre bom pontuar esse risco do passivo. Além disso, a gente tem uma expectativa que a Bradespar faça mais reduções de capital, e na última redução de capital que a Bradespar fez em 2021, para quem tinha uma ação da Bradespar recebeu 0,33 ações da Vale. Ou seja, se ela reduzir capital de novo à Bradespar entregando ações da Vale, vai ter a vantagem para quem tem Bradespar, porque vai acabar recebendo mais ações da Vale. Fora que quem, por exemplo, já está nos últimos dois anos, porque a gente já comentou isso algumas vezes, só em dividendos aqui já recebeu a mais o que compensaria esse risco aqui do passivo, que a gente não tem data. Isso aí pode demorar mais dez anos para ser resolvido, como pode eles fecharem um acordo por um bilhão ou mais daqui a três meses. Isso, infelizmente, não tem como a gente saber. Mas, sim, tanto para quem quer buscar esse desconto, para quem gosta de Vale e quer buscar o desconto, ou para quem quer simplesmente comprar Vale, a gente entende que vale a pena acompanhar, sim, pensando aí no longo prazo. Antes da gente entrar na nossa visão gráfica aqui de curto prazo, eu lembro, pessoal, que a maior parte dos vídeos a gente faz aqui baseado no que vocês nos pedem. Então, coloquem aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Para quem não é inscrito, eu também já deixo o convite para se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar. E eu vou deixar dois presentes. Um deles que é esse relatório grátis, do Small Cap, de forte potencial de crescimento no curto prazo. E também o cupom global, que vale durante o dia de hoje, ainda que dá até 30% de desconto na nossa assinatura Capitalizo completo. Lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações com os menores preços do mercado. Depois eu recomendo um pouco mais a respeito das nossas assinaturas. Em termos gráficos, pessoal, vendo uma visão mais de curto prazo, os dois gráficos a gente vai ver aqui estão bastante parecidos. No último final de semana eu fiz um vídeo falando sobre a Vale, que não seria errado comprar a Vale porque ela está num suporte aqui. E caso perdesse o suporte, estoparia a operação. Por outro lado, ela está próxima de romper essa grande tendência aqui de baixa. Ela está num canal de baixo. Já tem uma baixa acumulada de mais de 30% desde janeiro até agora. Então não custaria esperar mais um pouquinho para a Vale confirmar. E o bacana é que mesmo quem nunca viu um gráfico percebe que ela ainda está dentro desse canal baixista. E rompendo aqui para cima, normalmente o preço pode disparar. Nós temos aqui como referência esse gap, que foi esse buraco deixado no gráfico no 74. E depois o preço mais importante é lá na casa dos R$95. Então só para cima lá teria mais de 40% de alto. Bem interessante aí. A gente não está dizendo que vai subir nem quando isso aconteceria, mas é um bom potencial de alto aqui que nós temos também pensando no curto prazo nas Nações da Vale simplesmente pelo preço, pelo fato do preço recuperar o que estava aí no início do ano. E o gráfico da Bras da Esparta é igual, tá pessoal? Tem pouca diferença no gráfico. Também aqui quase rompendo a tendência de baixa. Também tem um fundo aqui na casa dos 21 até 22, que não seria errado comprar. Mas esperando aqui o rompimento, a gente faria uma compra com mais segurança, tá certo? Pessoal, lembro que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o site da Capitalismo com as nossas assinaturas e os resultados de qualquer uma das nossas estratégias. As de longo prazo com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. E as de médio e curto prazo com 10 minutos por dia. Eu lembro que tudo é feito de maneira independente, transparente, com resultados comprovados e o melhor atendimento do mercado. Para ver qualquer estratégia é só clicar nela, seja de longo prazo ou de curto prazo. Tem um vídeo explicativo e os resultados. Podem comparar aí com a concorrência, com gestoras que vocês vão ver na prática o que eu estou comentando. E claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, o e-mail é o contato arroba capitalismo.com.br Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só deixar um áudio e uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!